Olá galera, tudo bem com vocês? Está aqui com a Lulu E a Júlia Oi pessoal Seguinte, hoje eu vou fazer a revanche que a Lulu fez no canal dela O vídeo vai estar aqui nos cards Depois do final do vídeo pra vocês irem ir lá assistir A gente fez isso daqui que é o Pye Face O novo modelo, Showdown E a gente vai ficar apertando aqui E essa mãozinha vai ter na nossa cara E a gente vai colocar agora a chantilly aqui Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Vamos fazer bem caprichado isso daqui Vamos lá 1, 2, 3 e já Lâmbelo Dá a mãozinha A gente traz papel aqui A roupinha dela Dá a mãozinha Vou limpar A Lu falou assim Não vou me sujar sozinha Gente, segunda rodada agora Deixa, Lu, deixa Segunda rodada agora E agora a gente vai colocar 3, 2, 1 e já Essa não valeu Essa não valeu Ainda caiu tudo Deixa, Lu, deixa Deixa Coisa, vai Vamos para a segunda rodada Segunda Segunda rodada Segunda rodada Bastante Bastante? É que tá derretendo Segunda Derretativa Olha, ele vai derreter Agora não vai, vamos lá 3, 2, 1 Não, não, tô sentada aí, não Eu acho que a mesa que está ganhando Calma aí, vamos fazer isso daqui Nessa rodada ela está ganhando Nossa, né? Vamos lá, Lu Bota bastante Bastante mesmo? Só um pouquinho Bastante Só um pouquinho Bastante Olha, eu contei aqui Vamos lá 3, 2, 1 Não, calma, calma, calma Calma, calma Lu, pode? Lu Então, gente Posso tentar mais uma vez? Pode, vamos lá Vamos tentar Vamos lá Lu, coloca o roxinho aqui Não, Lu, isso aí não dá ainda Mas ele tá acabando Vamos lá 3, 2, 1 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Então é isso, gente A Lulu venceu nessas duas Tem mais chantilly pra fazer mais um da filanda, né? Deixa eu ver Acho que deve ter um pouco Gente, é isso Um big beijo pra todos vocês Aqui vai aparecer o vídeo da Lulu O canal da Lulu E da Júlia aqui E o meu aqui do lado Se inscrevam nos canais Comenta aqui Pra quem estava torcendo Um big beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Fala, Ju Toma, a gente pode fazer um jelly belly agora? Pro meu canal? Vamos lá Agora eu tô Pro seu canal também Pro seu canal também Gente, é isso Beijo Tchau 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 Tchau